Essa semana eu escrevi um texto que eu achei que eu ia ser apedrejado, porque o título do texto era Por que voto? E a par das explicações que eu escrevi lá, eu recebi várias mensagens do tipo concordo plenamente, concordo plenamente, mas por que, em quem, em quem, concordo, mas não tem em quem votar. E aí, assim, a história é a seguinte, eu moro na cidade do Rio de Janeiro e aqui a gente vive a consequência desastrosa da falta de voto. Em números simples, quando você tem um governante eleito com 1.600.000 votos, 1.700.000 não vota, e eu não estou nem falando do branco e nulo, você já começa a entender que, assim, de 10, 3 não votam e 2 estragam o voto. Então, a gente se elege com 5. Bom, porque não tem quem votar. Concordo que a gente não tem os melhores candidatos. Se a gente tivesse, eu não estaria falando aqui, reclamando da realidade carioca, que é essa realidade que você liga o jornal, que é a auditoria do, ouvidoria do governo, né, o RJTV é assim, falta leito porque alguém tem bala perdida, não diz por que tem bala perdida e nem fala da violência, mas reclama da falta de leito. Ou fala que o ônibus tem, assim, ar-condicionado, o ônibus é um lixo, tudo é muito mal feito, tudo custa muito caro, a manutenção do ônibus é proibitiva, mas ele está lá. Então, se essas pessoas votassem, a gente daria que seja o primeiro voto para a primeira pessoa que ideologicamente está querendo se eleger para mudar a vida dos outros. E aí a gente deixa essa pessoa passar, porque a gente não achou nos muitos candidatos em quem votar. A gente também acaba ficando num panorama em que a gente elege muitos com poucos votos, já que mais de 20, quase 30% não vota, o resto anula. Então, assim, vamos eleger com menos votos. Os piores. Se a gente tiver mais gente na disputa, esses votos que são perdidos, não importa se são em brancos ou nulos, ou de quem não foi, são votos perdidos. Eles estariam empregues em outras pessoas. Aí a gente já começa a ter um governo diferente, porque a gente vai, de fato, acirrar a disputa entre eles e não estou aqui nem defendendo que a disputa seja boa, porque a gente sabe que democracia, disputa é um horror. Mas a gente vai acirrar a disputa de pessoas e de ideias. E aí a gente vai poder se dar a chance de eleger, na base da pirâmide, do vereador ao deputado estadual, ao prefeito, ao governador e ao senador. A gente vai aumentar a base da pirâmide para sair provocando a vinda de novos candidatos. Eles não virão pelos que aí estão. Os que aí estão só estão sentados esperando marketing eleitoral, botando gente para dentro. Daqui a pouco a maior empresa privada vai ser o governo, que é público. Mas excessos à parte, numa cidade como essa, um monte de gente virando papagaio de pirata, louvando uma administração que aí está, porque não tem mais ninguém para debater a ideia. E aí essas pessoas não aparecem porque ninguém conseguiu ampliar a quantidade de votos. Então vamos ser práticos. A eleição está chegando. Se deu o tempo e trabalho de cumprir a sua única obrigação e dever constitucional. É aquilo que me iguala a você e a qualquer pessoa. Não importa se eu penso igual ou diferente de você. O que importa é que essa obrigação está cumprida. E a gente vai lá e a gente vota. A gente escolhe um candidato, a gente vota. Seja porque está em oposição ao que aí está, porque está cansado de ver as mesmas histórias em roupagens diferentes. Seja porque a gente está querendo mudar. E engraçado que o Rio de Janeiro é assim, né? Ele oscila entre extremos. Não é porque é bom. Ele oscila entre extremos porque as pessoas ficam tão incrédulas que elas resolvem então virar a chave e falar assim, agora eu tenho que votar no outro. E aí ao invés da gente tornar o voto algo que expresse a nossa opinião e que seja útil para o país, a gente faz uma briga a troco de nada. Mas isso tudo é planejado. Isso tudo é pensado assim para te desestimular a votar em alguém. Então vote em alguém. Vá lá na urna. Vote. Não cai na história do partido. Porque assim, para eleger tem que ter um partido. E não existe partido bom e partido ideal. Mas esses que aí estão já avançaram a legislação a ponto de saber que mesmo você eleito por um partido que não é bom, você muda de partido. Olha que legal. Você muda de partido. Assim como tem gente que se reorganiza no governo, mudando de partido, passando por cima do outro na eleição, desfazendo acordos e fazendo na Vale do Tudo ou Nada para ganhar visibilidade e assim parecer importante para a comunidade e tentar alterar o rumo da sociedade, que até hoje não foi para um rumo bom. Só assim você vai conseguir mudar essa base da pirâmide. E é essa a ideia central do meu texto. Se todo mundo parar, se der o trabalho de votar em alguém, que seja novo, esses que aí estão nesse clubinho vão ter a sua base de eleitores erudidos. É, eles gastam dinheiro para ter voto porque eles têm a máquina na mão, eles empregam gente, eles indicam, fazem emendas, fazem tudo. Mas não há preço que pague a liberdade da pessoa de votar. E aí a gente muda. Então assim, está respondida 90% das perguntas em relação a esse tema, mas em quem votar? Vote em alguém. Não vou aqui te orientar a nada porque eu não estou aqui para orientar, eu estou aqui para ser uma pessoa democrática, dizer o que realmente penso e fazer o que eu falo. eu estou aqui, eu estou aqui, por exemplo. Mas vamos lá, vamos lá